Olha o Léo Moura, o toque na trave, olha o gol! Gol! Do Flamengo no finalzinho, hein? Tão jogo no Maracanã! No toque de Wallace, ela vai na trave! Reveja, lá em cima, na trave, que gol, sobrou, tá lá! Empata o jogo, o Flamengo na decisão da final do Campeonato Carioca, tudo igual! Márcio Araújo se apresentou, Nixon por ali, empata o jogo, o time do Flamengo! Márcio Araújo, tudo igual! O Alexandro esperando pelo cruzamento, Lucas Mugni, boa bola, no André, bateu, cruzado! Alexandro dominou, ajeitou para o Márcio Araújo! Gol! O Márcio Araújo, para o Flamengo! Uma bela jogada iniciada com a participação do argentino Lucas Mugni, devolução de calcanhar para o André Santos, e o Alexandro, quando percebeu que não tinha condições de bater para o gol, ajeitou num passe na medida para Márcio Araújo. Tá aí o ex-jogador do Palmeiras festejando o gol. O Atlético não tem nada, ele é a forma como foi, né? Olha o Léo cruzando, olha o Elton, fechou para tocar o Márcio Araújo! Gol! Gol do Flamengo! Márcio Araújo, número 8! Gruzamento do Léo! Márcio Araújo, se antecipe de Caimatinha! Tira do Magrão, e manda para o fundo da rede do esporte! Márcio Araújo, abre o placar o Flamengo na Arena Pernambuco, o segundo dele no Campeonato Brasileiro. Tira do Magrão, e mandala para o norte.